Boa tarde a todos. Me permitiu usar o cúlpito aqui, e confesso que em comparação a tribuna da Assembleia Legislativa até estou com uma certa saudade, mas sei que muitos não estão com saudade da minha utilização da tribuna lá, em especial aqueles lá de lá do corredor. Eu quero agradecer muito o convite feito pela Conflera, quero agradecer ao César Aques, quero agradecer ao João Paulo Machado e já também congratular a empresa pelos seus 25 anos. Que coisa boa poder ver esse aniversário acontecendo em meio a tantas dificuldades, certamente muitos percalços no caminho, que são comuns a todos aqueles que na iniciativa privada buscam produzir, buscam gerar empregos e sabem que muitas vezes, lamentavelmente, em vez de a política estar aí para não atrapalhar, para dizer o mínimo, ela acaba gerando muito mais tropeços e causando muito mais dissabores. não é o objetivo dessa fala, que é para ser mais leve, nós vamos falar um pouco sobre as perspectivas também políticas e, principalmente, qual é o papel da sociedade nesse momento tão grave por que passa o Brasil. Nós vimos há pouco duas palestras e ambas muito bem informadas, também com muitos dados e falando sobre o momento por que nós passamos tanto na economia como na política como também na crise moral que nós enfrentamos. Eu quero abordar aqui quatro principais temas nessa minha fala que acho e julgo fundamentais para que nós superemos essa crise. nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar que é necessário uma redução drástica do tamanho do Estado. E o tamanho do Estado aqui, na verdade, é escopo do Estado, como diria Francis Fukuyama. Afinal de contas, não se trata de falar em Estado mínimo ou Estado máximo mas sobre Estado presente e Estado ausente. Onde o Estado deveria atuar, que muitas vezes não atua, e onde não deveria meter o dedeiro, mas, lamentavelmente, está nos atrapalhando. Em segundo lugar, falar um pouco sobre os desafios que nós temos pela frente no combate ao marxismo cultural e à ideologização muito grande dentro da política. Em terceiro lugar, as necessidades em torno de uma reforma política e, finalmente, como fazer para aproximar o cidadão da política. Como fazer para que nós todos nos aproximemos do processo político que, muitas vezes, repito, tão mal faz as nossas atividades, mas mais mal faz quando nós não participamos, quando nós nos omitimos, quando nós terceirizamos as soluções dos problemas na área pública e na área política. Vamos começar pela redução do tamanho do Estado? Todos aqui sabemos que nós fazemos muito imposto no Brasil. Todos nós sabemos que, até fim de maio, início de junho, nós trabalhamos só para pagar as contas feitas pelos políticos, só para pagar o alto peso, o custo da burocracia. O fato é que este crescimento da carga tributária não é uma exclusividade do Brasil. O tamanho do Estado tem crescido no mundo todo e alertado as pessoas para o fato de que um Estado que não cabe no bolso do pagador de impostos não é um Estado estadio. de 1965 até 2010, o tamanho da arrecadação sobre o PIB no mundo desenvolvido nos países da OECD subiu de 18% para em torno de 34% em média. Abaixo de 30%, em torno de 24%, 25% apenas a Austrália, Estados Unidos e Coreia do Sul. Países, aliás, que, em geral, têm conseguido desenvolvimentos maiores. No Brasil, o crescimento foi também de 18,8% em 1965 da carga tributária sobre o PIB para em torno de 36% agora neste ano. No entanto, o maior salto que nós vimos no Brasil aconteceu de 1989 a 1990, justamente depois da dita Constituição Cidadã, de 23,8% para 29,6%. Qual é a diferença entre o Brasil um país em desenvolvimento, um Brasil que, inclusive, até pouco tempo atrás era visto como um dos BRICS, um dos países emergentes, para estes outros países já desenvolvidos que têm uma carga tributária tão alta? O Brasil é um país ainda muito pobre, com PIB per capita que, aliás, tem se distanciado ao longo destes anos do PIB per capita, ou seja, do produto interno bruto, dividido por toda a população, do PIB per capita das nações desenvolvidas. O Brasil não enriqueceu ao longo deste processo, ao passo que todas as outras nações enriqueceram antes de criarem seus próprios welfare states, estados de bens e estado social. É um pouco do que a Constituição Cidadã procurou por meio da caneta dos políticos, fazer do Brasil. Um estado de bem-estar social em que há muitos direitos, mas poucos deveres. Literalmente, se nós olharmos para a Constituição, o número de vezes que a palavra direitos aparece é muitas vezes menor do que o número de vezes que a palavra deveres aparece. Da mesma forma, um país que busca declarar que liberdades são fundamentais para os cidadãos, e todos nós que concordamos com isso, e para isso precisamos ter os nossos direitos à vida e à propriedade, dignamente respeitados. É um país também que, em muitas das suas legislações, fala das tais liberdades, mas esquece das responsabilidades. E tira inclusive algumas das liberdades mais fundamentais que são prerrogativas do indivíduo, com a liberdade de mercado, a liberdade de produzir, a liberdade de empreender, e passa isso para quem? Para as mãos dos políticos, dos burocráticos, do Estado. Centenas de empresas estatais no Brasil, dezenas do Estado do Rio Grande do Sul. Empresas públicas são uma contradição em termos, porque a liberdade de empreender e de produzir e de gerar emprego deve estar nas mãos de vocês, dos cidadãos, dos indivíduos, e não nas mãos dos políticos, dos burocratas, dos Estados, que não estão sujeitos à lei de oferta e demanda, porque definem, inclusive, o valor do preço das mercadorias que vendem e não é por meio, portanto, da liberdade de mercado que esses preços são definidos. Privatizar o que não deveria estar nas mãos do Estado é, portanto, uma obrigação moral de quem acredita na liberdade com responsabilidade. privatizar, buscar reduzir o tamanho do Estado e dar de volta aos cidadãos a oportunidade de empreender em áreas em que o Estado se arroba o direito de atuar monopolisticamente, é um dever moral de quem defende liberdade com responsabilidade. E a parte da responsabilidade é justamente aquela que define que uma privatização bem feita precisa redundar em liberdade de comércio, em liberdade de concorrência. Senão, lamentavelmente, vemos o que aconteceu, estamos durante o período da Copa da Rússia, no ex-território da União Soviética, em que várias privatizações foram feitas, saindo as propriedades da mão do Estado de determinados meios de produção e passando as mãos de oligarcas, de pequenos grupos. Isso não é uma privatização feita com responsabilidade. Precisamos ter reformas no nosso país. Foram tratadas algumas das reformas nos slides que me antecederam na apresentação do Ricardo Amorim. Reforma tributária, reforma cabalista, reforma previdenciária. Reformas que permitam que nós possamos livremente, de fato, trabalhar. Eu sou filho de empreendedores, filho de profissionais liberais, meu pai é engenheiro civil, minha mãe é arquiteto. E o motivo que me fez entrar na política quando eu tinha 17 anos de idade, com 18 concorria a vereador, ou um dos principais motivos, foi justamente ver em casa, na mesa do jantar, na mesa do almoço, meus pais que trabalham juntos, reclamando do tamanho do Estado, da burocracia, das leis trabalhistas injustas que protegem alguns e deixam outros a descoberto. A falta de pagamento pelo poder público quando há contratos feitos com uma iniciativa privada. Vivam para, inclusive, tendo que encerrar as atividades, Simone, que é presidente da Federação, da sua pequena incorporadora no município de Dois de Mãos, decidir seguir autonomamente. Quantos outros brasileiros não deixaram de produzir riqueza, de empreender, de gerar empregos por causa do custo do tamanho do Estado? E quantos outros estão na informalidade justamente por causa da dificuldade em, inclusive, abrir uma empresa? Para não falar em encerrar as atividades de uma empresa que, muitas vezes, durante um tempo, foi necessária para o florescimento individual e, depois, em determinado período, já não era mais o interesse daquele cidadão. Nós precisamos lembrar que o Estado deve deixar de intervir excessivamente, como foi dito aqui na primeira palestra, eu gosto dessa expressão do meio-água, da porteira para dentro, e passar a atuar naquelas áreas em que ele faz falta da porteira para fora. eu, na Assembleia Legislativa, recebi, inclusive, produtores rurais da área dos campos em cima da serra que haviam recebido multas milionárias do IBAMA, todos vocês sabem do que estou falando, em virtude de estarem utilizando uma parte de um terreno justamente para produzir, justamente para gerar riqueza. por um diferente entendimento agora em determinados órgãos, que vocês também conhecem bem, que vê na preservação da espécie humana, muitas vezes, o problema. Todas as espécies precisam ser preservadas, eu concordo, mas a humana também. Precisamos valorizar quem produz, precisamos valorizar quem está ali colocando comida na mesa dos cidadãos e não, muitas vezes, com interpretações torpes, sem o direito à defesa dado num prazo mais suado, embargando propriedades e terras que poderiam estar, de fato, produzidas. Mas também, nós precisamos cuidar com o que nós pedimos, como diz o Damos, cuida o que pede. Muitas vezes, nós estamos preocupados em pedir ao governo coisas que o governo não deveria, em primeiro lugar, sequer se preocupar em dar. como diz o Thomas Sowell, que é um economista americano, quando o eleitor pede o impossível, somente os mais mentirosos se elegem. E, muitas vezes, nós, como cidadãos, achamos que o governo deve desempenhar determinadas funções que não são a vocação do governo, que não são da finalidade própria do político fazer. eu estive recentemente numa palestra no Instituto Econ, e ali um palestrante falou justamente sobre a concessão de subsídios que impedem o desenvolvimento de países africanos e impedem, inclusive, o desenvolvimento da produção de gado em determinados países. Em determinados países, a produção de gado vinha dando certo e a exportação para a União Europeia e para países da União Europeia começou a crescer. e os fazendeiros da União Europeia, em especial, em particular, na Suíça, país de onde aquele palestrante era oriundo, por isso, ele falava com propriedade sobre o assunto, passaram a cobrar do governo um subsídio para poder manter a sua produção e para não precisar sair do campo. Para cada vaca, o subsídio pago na Suíça, segundo aquele palestrante, de em torno de 5 dólares por dia. E o subsídio para a sua produção de gado acabava fazendo com que não só o produto africano não pudesse mais entrar na União Europeia pois não tinha mais um preço competitivo, como acabava fazendo da criação de gado e acaba fazendo um excelente negócio para quem sabe receber bem esses subsídios. Com a superprodução de carne que daí resultou, os suíços passaram a não consumir tudo aquilo que era produzido nem a União Europeia. E qual foi a grande ideia que passaram a ter com o excedente? Vamos mandar para os pobres africanos que não têm o que comer. Enquanto o produtor africano penava justamente porque não conseguia mais concorrer no mercado internacional e teve que fechar as suas portas, o pedido por subsídio, o pedido por um auxílio governamental que não precisaria ter sido dado se o governo em primeiro lugar não cobrasse tantos impostos e permitisse que o produtor pudesse prosperar com suas próprias pernas e ter um produto competitivo no mercado internacional, este mesmo subsídio acabou fazendo com que aquele produtor local na África quebrasse e o produtor da União Europeia produzisse mais do que aquilo que era necessário. Portanto, é importante nós lembrarmos qual é o limite do governo, qual é o limite da ação governamental e o que nós exatamente estamos pedindo. E eu falo isso sem temor de errar porque eu vejo muitos políticos depois que concebem subsídios ou benefícios vangloriando-se e inclusive falando mal daqueles a quem supostamente serviram. Vocês vão lembrar bem essa frase que foi dita depois de tal cidadão ser convido aqui do Rio Grande do Sul. Prazer de fazendeiro é receber dinheiro e dar o calote. São mal agradecidos. Vocês lembram dessa frase? Luiz Inácio Lula da Silva Corrido de Bagé, Corrido de Passo Fundo, de Santa Maria, de outros municípios. Apesar de os dados demonstrarem que não são caloteiros, não. Foi lá e fez aquilo que lamentavelmente se espera de políticos que acham-se donos do erário público, donos da condição de oferecer tudo aquilo que é pedido pela sociedade e mentir que oferece um pouco mais. Lembremos sempre, portanto, que quando pedimos o impossível só os mais mentirosos se elegem. Em segundo lugar, nós temos um problema no Brasil porque além do tamanho do Estado inchado que serve aos políticos clientelistas, patrimonialistas, que enfim povoam os nossos parlamentos, poderes executivos, enfim, nacionais, nós ainda temos um problema ideológico grande a ser superado e que cresceu de 30, 40 anos para trás que é o marxismo cultural. Impregnado em muitas instituições, mas sobretudo no setor político, fazendo com que a ideologia, a corrupção que não tem ideologia é verdade, seja mais facilmente disseminada a depender das escolhas ideológicas que nós fazemos. Interessante isso. A corrupção não tem ideologia, todos nós sabemos. Mas dependendo da ideologia que nós defendemos, a corrupção é maior ou menor. O marxismo cultural no Brasil começa na sala de aula da pedagogia do oprimido e vai até as portas da carceragem de Curitiba defender um ladrão condenado pelos seus crimes. O marxismo cultural ele se utiliza no meio político de partidos totalitários que desde dentro distoem a democracia. Dizem ser democráticos, dizem ser populares, mas na verdade quando uma nação diz que é democrática e popular de China, Coreia do Norte, provavelmente não é nem democrática nem popular, é comunista e totalitário. Dizem ser democráticos e populares, mas aproveitam-se da política para desde dentro fazer a reforma que lhes interessa, tratando seus adversários não como componentes políticos como deveria ser numa democracia, não como adversários a serem vencidos como argumentos, mas como verdadeiros inimigos que precisam ser eliminados. Muitos de nós já ouvimos dizer que há muito ódio, que há muita polarização. A grande verdade é que quem se utiliza da semeadura do ódio hoje colhe indignação. E a indignação é natural do ser humano. Quando ocorre essa frequente defesa de que há luta de classes, ricos contra pobres, que há diferentes cores de pele em permanente conflito, negros contra brancos, ou que uma determinada pessoa por ser heterossexual ou por ser homossexual precisa necessariamente também estar em conflito permanente. enquanto se semeiam esses conflitos na sociedade para dividir e depois conquistar, o que se colhe é justamente a indignação das pessoas que querem cooperar, que querem participar do progresso de um determinado local, de um estado, de uma nação, de uma forma conjunta, cooperativa. o panfleto não cresceu ao longo dos seus 25 anos apenas pela determinação dos empreendedores daqueles que a levaram a nível de diretoria até aqui, mas com a colaboração de todas as pessoas e cada peça é chave nesse processo. a economia é colaborativa. Em terceiro lugar, o programa assistencial que diz ao longo dos anos que está baseando o seu próprio sucesso no número de pessoas que entram nele e não no número de pessoas que saem nele, não é um programa social que serve à sociedade, mas utiliza justamente a massa de miseráveis para finalidade política. Esses quatro pontos são interessantes porque nós precisamos detectar justamente os problemas antes de apontar para as soluções. Precisamos de uma redução do tamanho do estado de um lado e a velha política patrimonialista, clientelista, burocrata estatal do nosso país muitas vezes impede que isso seja feito. E de outro lado nós precisamos nos dar conta de que há sim um grande embate ideológico que vai além da mera questão institucional. E tratando de instituições precisamos de uma reforma política verdadeira que faça do nosso país uma federação. Todos nós aprendemos na escola, quem estudou Direito depois, ou a área da Ciência Política se aprofundou na questão do federalismo e como o Brasil é considerado uma federação. Mas, se nós olharmos para a realidade internacional, nós estamos muito mais perto de um Estado Unitário que continua muito preso ao seu histórico de capitanias identitárias de governo geral do que de fato uma federação. Uma federação com mais de 60% de impostos concentrados em Brasil e falo tanto da respeito como, obviamente, também da defesa. E por fim, nós lembramos isso. Não pode ser considerada de fato uma federação saudável. um país em que municípios arcam com todos os serviços públicos praticamente à volta, à exceção da segurança pública que ficam no Estado e, portanto, recebem para arcar com esses serviços públicos muitas vezes defasados apenas em torno de 13% ou 14% do orçamento. não é, de fato, um sistema federativo. Por isso, quando se fala em reforma política, quando se fala em dar ao cidadão a soberania, em primeiro lugar, nós precisamos tratar a política como um todo. A palavra política vem do grego polis. Não é apenas os puxadinhos que fazem em Brasília e que estão ali apenas para defender aqueles que propõem as ditas reformas aprovadas. Nós vimos o que aconteceu na última reforma política em Brasília em que, lamentavelmente, o dinheiro dos nossos impostos de todos os brasileiros vai ser utilizado majoritariamente para financiar as campanhas de quem vai para a reeleição. E os pontos essenciais de uma verdadeira reforma da polis a começar pela diversão federativa não foram sequer tocados. Um segundo ponto importante é que a representação da Câmara Baixa é uma coisa que nós nos afrontamos tão pouco. A Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, deveria ser efetivamente proporcional. Nós, aqui no Estado, nós temos 31 deputados federais, que é um número que segue a proporcionalidade constitucional, mas há estados com população ínfimas, muito menores do que o Rio Grande do Sul, Amapá, Roraima, que tem o mínimo constitucional de 8 deputados federais. E outros estados, o caso mais específico é o de São Paulo, que tem o máximo de 70 deputados federais quando deveria ter pelo tamanho dessa população mais de 100. É uma distorção que joga o poder político para o Norte e Nordeste brasileiros, distorcendo o próprio Conselho Federativo. até porque a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, é a representação nas democracias da população e ela precisa ser de acordo com o número de habitantes que cada estado tem e não de acordo com mínimos ou máximos constitucionais, ao passo que, sim, o Senado Federal é o responsável pela representação dos estados e, por isso, no Senado Federal há, paritariamente, três senadores para cada estado. Nos Estados Unidos são 450 deputados federais e eles representam distritos eleitorais, cada um deles e são seis senadores, dois por estado. Nós temos três por estado, talvez porque achemos que somos mais ricos, sabemos que não, mas, lamentavelmente, fomos inchando, inclusive, a máquina legislativa com representantes políticos. Em terceiro lugar, precisamos ter um foco no voto distrital, que é a melhor forma de aproximar o cidadão dos políticos, a melhor forma de fazer com que nós não esqueçamos, simplesmente, em quem nós votamos nas eleições. O voto proporcional, hoje, permite que candidatos a deputado federal ou a deputada estadual façam votos em todo o território do estado, significando altíssimos custos para as suas campanhas e baixíssima representatividade porque, depois das eleições, pouco mais de uma semana depois das eleições, mais de 50% das pessoas, dos gaúchos, dos brasileiros, simplesmente, esquecem em quem votaram. Talvez, aqui nessa sala, inclusive, se vocês efetirem, pensarem a respeito das eleições passadas, de 2014, deputados estaduais, federal, e inventarem, relembrarem quem vocês votaram, talvez, também tenham dificuldade. porque o nosso voto não é direcionado, muitas vezes, para quem é da região, em virtude de um sistema proporcional de voto que privilegia campanhas caras, campanhas de pessoas conhecidas, e desprestigia as campanhas daqueles que são representantes locais. É necessário também uma divisão de finalidades, ou melhor, uma divisão de tarefas, na União, quando se trata do Poder Executivo. Nós temos um sistema ainda muito arcaico, um Presidente da República, num país com mais de 60% de votos do Brasil, atuando como chefe de governo, chefe de Estado, e chefe, também, de uma organização pública que está muito longe de ser independente. Precisamos ter um sistema que responsabilize o Presidente, ou o chefe de governo, como é um sistema parlamentar, no caso de ele descumprir aquilo que se propôs a fazer na sua campanha eleitoral. Trair o voto dos seus eleitores. Mas, lamentavelmente, o que nós temos hoje, ainda no Brasil, é o sistema de impeachment, que, felizmente, funciona nas horas que realmente deveria funcionar. Mas, muitas vezes, acaba deixando a desejar, porque gera uma crise institucional gravíssima, nova após. É preciso pensar numa profunda mudança nesse sistema e, também, numa descentralização do Judiciário e do escopo de atuação, principalmente do STF e do TSF. extremamente centralizados, com muitas tarefas nas suas mãos, mas que pouco tem conseguido atender as suas reais funções, que é, de um lado, o STF ser, de fato, o guardião da Constituição e, de outro, o TSE, uma entidade que seja de crédito para que os cidadãos possam ter certeza de que o seu voto, sua escolha na eleição, realmente está sendo respeitada no caso de alguém corrupto ter sido eleito e, comprovadamente, estar no poder, poder, de alguma forma, ser afastado. Essas são algumas mudanças, algumas reflexões que nós precisamos fazer sobre o tamanho do Estado, sobre o embate ideológico que nós temos e, também, sobre a reforma política do que nós precisamos. Quero ver se está funcionando aqui o microfone. Mas eu quero falar, também, da aproximação do cidadão com a política. Por que nós nos sentimos tão afastados da política, como um autor? Vocês estão olhando para mim e sabem que eu sou bastante jovem, até quando eu chego, novamente, eu decepciono as pessoas, porque vocês me veem na tribuna, no vídeo, acho que um pouquinho maior, um pouquinho mais alto. Quando eu concorria a vereador com 18 anos, me perguntava se criança podia concorrer, se já tinha título de eleitor. na época que eu decidi entrar na política, meus pais me perguntaram se eu queria vir a ladrão. E, obviamente, que a minha motivação para entrar na política era, justamente, não continuar na espiral de omissão que eu via, apesar de ser bastante intuitivo e talvez pouco consciente, que eu via muitas pessoas ao meu redor, sabe? uma espiral de falta de participação dentro da política, sabendo que é o nosso dinheiro, dos nossos impostos que é roubado, que é mal administrado, que não é respeitado. Naquela época, eu entrei na política. Fui eleito vereador no município de Dois Irmãos, campanha de porta em porta, casa por casa. concorri à deputada estadual em 2006, concorri à deputada estadual em 2010. Nas duas oportunidades, da mesma forma de forma prosaica, franciscana, buscando os votos, olho no olho, mas me dando conta que, apesar de precisar em torno de 35 mil votos, que não parece possível, eu não conseguia ir além dos 14 mil que eu havia recebido em 2010, porque, afinal de contas, a forma como opera a velha política impede que novas pessoas, muitas vezes, participem. Pior do que isso, quando olhamos para os partidos políticos tradicionais, existentes, nós nos sentimos mal e com vontade de nos afastar da política. Não por causa das lideranças locais, que muitas vezes são boas. Na época, eu escolhi o Partido Progressista para me filiar e me filiar ao Partido Progressista em 2011. As pessoas do local eram pessoas com quem eu me dava muito bem, continuo me dando muito bem. Pessoas muito boas. O problema é quando nós olhamos para as lideranças nacionais. Nós olhamos para Brasília e nós vemos partidos políticos como verdadeiras máfias que se articulam em torno do poder, que estão ali apenas para agradar os seus próprios apaniguados e não para representar de fato a população. Isso tem muito a ver com o fato de que a nossa lei para a criação de partidos políticos no Brasil é extremamente restritiva. Quem acha que nós temos partidos políticos demais no Brasil? Levanta a mão. Pode levantar. Acho que vai dar quase todo mundo aí. Quem acha que nós temos poucos partidos políticos no Brasil? Levanta a mão. Ninguém? Vou dar uma péssima notícia para vocês. Eu acho que são poucos partidos políticos no Brasil. Sabe por quê? Porque nós temos muitos partidos políticos em Brasília. Os partidos políticos, da forma como são criados, eles só permitem quem tem muito dinheiro, muito poder ou muita influência criar o seu próprio clube. Porque são necessários, no mínimo, não sei se vocês sabem como funciona para criar um partido político, meio por cento das assinaturas do eleitorado nacional distribuídos em nove estados e no mínimo 0,1% do eleitorado em cada um dos estados que precisa assinar. Um processo louco que dura anos e que só quem tem muito dinheiro, muita influência ou muito poder, normalmente, consegue fazer acontecer. E é por isso que as pessoas, se aqui, por exemplo, nessa sala nós quiséssemos, pelo bem de Pelotas ou da região sul, poderiam criar um partido político, sair daqui e dizer nós vamos lançar nas próximas eleições um candidato a vereador com a nossa mentalidade, nós não temos essa condição dada pela legislação porque ela ainda desrespeita portanto, o mais básico valor é a sua dignidade para a participação política. É verdade, é meio contraditório isso quando nós vivemos tantos partidos políticos, 37, 35 no Brasil, mas são poucos que, de fato, nos representam. mas eu me senti, quando o Ricardo Amorim falou sobre comprar Bitcoin a alguns centavos depois a um real, me senti comprando a um real quando eu optei justamente por deixar a velha política e muitos me chamando de louco, apesar de ter muitas pessoas boas aí formando e tentando fazer, desde dentro dos seus partidos a mudança, para ir para um outro partido que, pelo menos, faz aquilo que eu acredito ser o dever de uma instituição que é da sociedade civil colhe contribuição aos seus voluntários sem usar um centavo de dinheiro público e faz isso justamente porque não acha, como disse o Ricardo na palestra dele, certo que vocês aqui financiem, ou eu financiem uma ideologia ou uma agremiação ou o que quer que seja que não condiga com os mesmos valores. E foi por isso também que em 2014, quando decidi pela terceira vez, aqui já vou indo para a conclusão da minha fala inicial, quando decidi mais uma vez concorrer à deputada estadual, tendo morado no exterior, vivido na Dinamarca, foi falado no meu currículo, na Holanda, enfim, estudado, empreendido fora, visto sociedades verdadeiramente livres e confesso a vocês, tendo inclusive a difícil tarefa de escolher retornar para o Brasil. No momento, então e hoje também, de tantas pessoas que dizem que querem viver em outro país, querem sair do Brasil, tendo aquela oportunidade de permanecer, eu decidi voltar porque via ali o tanto que a sociedade começou a se mobilizar. 2013, pessoas indo às ruas, pedindo justamente pelo fim da incompetência da poluição, da política, afinal de contas, não era só pelos 20 centavos, não era só pela passagem de ônibus, era também em virtude de tantos escalados e as redes sociais, a forma como as pessoas começaram a participar, a agir nessa nova era da informação que vai simplesmente somapar o que de velho fica para trás e fazer com que a sociedade toda brasileira que já despertou possa de fato dizer nós queremos um Estado menor aquele que nos sirva. Quando as pessoas começaram a perceber isso, eu disse agora é hora de voltar porque afinal de contas eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. E para viver em outro Brasil é responsabilidade minha e de cada um de vocês, de cada um de nós fazer do nosso país o outro Brasil que nós tanto amamos. Muito obrigado. Obrigada.